Esteven Joaquim sente-se contente para ser campeão da classe FFA Atos Tolu Lima Nulo CC em evento Drag Bike. A classe especial é composta da classe FFA 2TAC Atos Rua CC, FFA 4TAC Atos Rua CC. Sport 2TAC Turn-up Atos Ida 595 CC. Classe Mistura 2TAC Turn-up Atos Ida HAT 05 CC. 2TAC Turn-up Atos Ida HAT 05 CC. Special King SP 2TAC STD Atos Ida HAT 05 CC. Special King SP Mistura 4TAC Turn-up Atos Ida 595 CC. E a classe adicional composta da classe Mistura FFA Atos Tolu 50 CC. Special 2TAC Atos Ida 595 CC frame STD Mistura 4TAC STD Atos Ida HAT 05 CC. Mistura 4TAC Atos Ida HAT 05 CC. Mistura 4TAC Atos Ida HAT 05 CC. STD Special Injection Fusonic Vision Special Metic STD Atos Ida HAT 05 CC. Piloto Esteven sente-se contente para ser campeão da classe FFA Atos Tolu HAT 05 CC. Sente-se contente para ser campeão da classe FFA Atos Tolu HAT 05 CC. Para ser campeão da classe FFA Atos Ida HAT 05 CC. Para ser campeão da classe FFA Atos Ida HAT 05 CC. Para ser campeão da classe FFA Atos Ida HAT 05 CC. Para ser campeão da classe FFA Atos Ida HAT 05 CC. Para ser campeão da classe FFA Atos Ida HAT 05 CC. Para ser campeão da classe FFA Atos Ida HAT 05 CC. Para ser campeão da classe FFA Atos Ida HAT 05 CC. Para ser campeão da classe FFA Atos Ida HAT 05 CC. Pertamina T.T. no patrocinador C.R.C.L.C. Clementino Maya, J.M.N.